Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Norland, agradecer o empenho de todos que deram like, continuando com a nossa meta de 200 likes. Enquanto tivermos 200 likes, teremos um novo episódio, beleza? Combinado? Tudo certo? Então vamos embora, vamos para o vídeo. Estamos agora às 4h25 da tarde, ainda estamos em horário. Deixa eu dar uma pausa aqui para dar uma olhada geral aqui. Esse é o momento de você dar aquele passo para trás e observar até aquela vista panorâmica do seu jogo e começar a observar alguns detalhes. No momento, Gabriel Cunha, Denner Gutz e Raquel Souza estão com tarefas de pesquisa, sendo que tem 4 tarefas de gerenciamento. Quando você dá esse zoom out, você tem uma visão melhor dos gerenciamentos. Então se você olhar aqui, aqui está a tarefa para o Denner vir aqui e dar aquela inspecionada aqui. Está vendo? Então está 0 dias e 0 horas. E esse V aqui significa que é um VAR que está trabalhando aqui. Está vendo? 3 V aqui. Significa que tem 3 VAR trabalhando aqui e assim por diante. Um VAR, um VAR. Está vendo? Então tem VAR espalhado em tudo. A nossa população atual tem 13 VAR em 1 ACA. Tem que ficar de olho nisso, porque pessoas que não se dão bem, trabalhando juntas, você pode ter problemas. Fora isso, o que faltou dar uma ajustada aqui na área de Finanças? Na área de Finanças, eu não disponibilizei o quê? Mais cerveja. Nós já temos 14 pessoas e eu só deixo 10 cervejas disponíveis. Então eu vou colocar o máximo aqui. Mesmo que eu não mude o preço, eu tenho que disponibilizar a cerveja. A cerveja Ali também, eu posso colocar aqui o máximo. Sem problema, se você segurar o Shift, vai de 5 em 5. E o Ctrl... Não, é só o Shift, vai de 5 em 5 no Shift. Então dessa forma aqui já fica tudo disponível. Fora isso, o que mais que eu poderia mexer aqui? Vocês viram que conforme eu fui mexendo ali, foi mudando aqui? Está vendo a bebida? Ela estava aqui, a cerveja. Está vendo? Então ele já estava demonstrando para mim ali que estava faltando disponibilidade de cerveja. Então o jogo te avisa. Você só precisa saber aonde procurar. E esse é o problema quando você inicia no jogo. Tem tanta informação esse jogo na tela que você passa por muita dela desapercebida. Inclusive a bebida distribuída, 0 de 4 bebidas aqui distribuídas. Então o Denner vai vir fazer aqui uma verificação. Então para tentar que no dia seguinte essa verificação já esteja feita, eu posso clicar aqui e ele está indo lá fazer a inspeção. Acho que não vai dar tempo dele terminar, porque a tarefa de inspeção dura... Não mostra aqui quanto tempo dura. Eu acho que mostra assim, eu só não sei onde está, mas eu lembro de ter visto o tempo que demora a atividade. Aqui o Denner já fez, 2 dias e 16 horas, 2 dias e 16 horas. Certo? Qual que é o recurso importante aqui que a gente tem pouco no início? Seria o ferro. O ferro é um recurso bem importante. Eu tenho aqui algumas estruturas para serem construídas que vão ferro. Uma delas é o campo de treinamento, que talvez eu vou até remover por enquanto. O campo de treinamento não vou fazer agora, tá? A taverna pode deixar, com certeza. A biblioteca eles estão pesquisando. Beleza. Qual seria uma tarefa importante para ser feita agora? A gente está pesquisando já a mina, tá? E a mina ela vai ficar aqui. Pode ver aqui que tem uma entrada, só tem um lugar para construir a mina aqui. Tem mais uma mina... Deixa eu ver. Nesse mapa aqui acho que não tem muitas, né? Talvez só tenha uma. Deixa eu ver. É, aparentemente só tem uma mesmo. Tá? E essa mina... Aqui, ó. Essa mina ela só pode ser construída aqui. Tem uma coisa que eu não comentei no primeiro episódio, assim como eu não comentei diversas outras, né? Galera, tem muita informação nesse jogo. Se eu fosse pegar o primeiro episódio para ficar micrando e falando cada detalhezinho, vocês não iam ver nada acontecer. Vocês não iam ver combate, vocês não iam ver nada, tá? Então eu tentei ser o mais sucinto possível no primeiro episódio para que agora a gente consiga dar uma desacelerada e consiga ver as coisas com mais calma agora. Certo? Então agora a gente já tem ali noção. Chegou mais seis pessoas, inclusive, agora enquanto eu falava. Então agora temos 16 VAR, 3 Maka e 1 Tanaya. Kaiden, por enquanto, zero. Certo? A pesquisa do mantendo prisioneiro já está sendo feita. Nós temos prisioneiros atualmente, só que eles estão andando pela base. Aqui, ó. Um dos prisioneiros aqui todo ensanguentado. É... Felida. Inclusive ela está felida. Olha aí. Badunts. É... E aqui? Duas horas, tá? Tá? Dezoito horas. Deu tempo dele fazer a inspeção? Pior que deu. Ele fez a inspeção, então aqui já está inspecionado. É... Qual é a dica que eu dou para vocês aqui logo de cara quando você tem esses campos de colheita de madeira? Já dá upgrade, tá? Já melhora esses campos. Já põe eles nível 2, porque aí vai trabalhar mais uma pessoa em cada um desses campos e vai melhorar a produtividade. Certo? Então a caserna tem que ficar pronta para os nossos soldados... É... Construirem mais rápido. Esse horário aqui fora do horário de trabalho, tá? É o horário para você começar a administrar as suas coisas melhor. Certo? Porque enquanto eles estão trabalhando é o horário de produção. Tá? Você tem que ficar de olho nas suas produções se as coisas que você está mandando fazer estão sendo feitas. E uma das coisas que melhora muito a sua produção no jogo é o quê? Estradas. Pois é. Estradas é um absurdo de forte nesse jogo aqui, tá? Tem um aumento de velocidade de 30%. Os caras voam em cima de estrada, mano. Voa. Tá? Então faça estradas. Elas são caras, mas elas valem a pena. Eu tenho 1.143 de dinheiro. Então o que eu vou fazer? Onde que é importante você colocar a estrada primeiro, Marcelo? Então você tem que ligar o seu armazém, principalmente, né? O seu armazém. Você tem que ligar ele aos pontos de produção. Certo? Então se você errar a estrada não tem problema, tá? Então vou trazer a estrada para cá. Vou trazer a estrada daqui para cá, certo? E tem mais um aqui, né? E vou trazer uma estrada por aqui, daqui, por aqui, assim. Certo? Quando você arrasta, ele dá essas falhinhas aqui, ó. Tá? Mas essa falha não significa nada, tá? Eles conseguem andar com a mesma velocidade aqui por cima, ó. Aqui, aqui, aqui. É só você clicar em cima que ele completa. Por que ele custa 4, Marcelo? Porque se você prestar atenção, ele está cobrindo 4 tiles. Apesar de não estar dando para ver, se eu clicar aqui, ó, ele está cobrindo 4 tiles, ó. Tá vendo? Então se eu construir aqui, vocês vão ver que vai aumentar 2 ali, ó. Tá vendo? E se eu construir aqui e aqui, e eu construir aqui agora, vocês vão ver de 266, vai para 267, porque ele vai fazer só esse tile aqui, ó. Olha lá, tá vendo? E para remover, mesma coisa, tá? Remover a estrada, o dinheiro volta, ó. Olha lá. Certinho. Certão não tem problema. Pode colocar e tirar a estrada sem problemas. Aí a pedra clara, o tipo da pedra ali, a princípio não importa. Então eu já tenho um caminho rápido que vem dessa serralheria. Dessa serraria, na verdade, né? E dessa daqui de cima. Certo? E aqui ficou uma estradinha a mais aqui. Aí, assim, ó. Certo? E aí eu vou fazer o que mais ainda? Eu já vou fazer uma estrada que vai vir da mina para cá. Gastei bastante dinheiro? Gastei. Mas é um dinheiro bem empregado, tá? É uma economia... É um gasto inteligente, digamos assim, tá? Aumentar a velocidade dos caras é absurdamente forte no jogo, tá? E aí o que você pode fazer? Você ainda pode dar uma aumentada aqui nas estradas aqui. Como eu coloquei em linha reta aqui essas principais construções aqui no início, eu posso pegar aqui, ó, e falar para eles que eles podem usar essa estrada aqui, ó. Tudo vai melhorar o seu desenvolvimento, tá? Quanto mais estradas você tiver, melhor vai ser. Você pode tirar os excessos. Como eles sempre saem por aqui, se você quiser, você pode colocar um estradão daqui para a esquerda, tá? Vai te ajudar bastante também. 8 horas da noite. Vamos ver como é que está aqui os nossos nobres, ó. Fadiga moderada, sonolência, solidão leve, tá? Então você pode clicar no seu nobre ali, clicar aqui, você põe o mouse em cima aqui, aí você vai ver, ó. Já faz muito tempo que eu não sinto calor humano. Hum, ele está querendo um negócio lá, né? Vocês estão ligados, né? Sonolência, ó. Já está na hora de descansar. Necessidade de sono. Beleza, aqui ele vai repor automaticamente. E fadiga moderada, ó. Não consigo nem me lembrar da última vez que bebi alguma coisa. Onde está minha caneca? Necessidade de descanso. Verifique se esse personagem tem acesso a bebidas. Então, ele meio que não tinha, né? Mas agora ele tem, certo? O estudo de prisioneiros está em 97%, a Raquel que está fazendo, né? Certo? Vamos dar uma acelerada para a gente terminar esse estudo de prisioneiros. Ó, os nobres ainda estão no trabalho, ó. 9 horas da noite. Bateu. Eu liberei a pesquisa dos prisioneiros. Então, agora aqui na parte de casas, aqui, ó. Sela da prisão. Que eu vou colocar preferencialmente ao lado dos guerreiros. Mas não quer dizer nada, tá? Vou colocar aqui, ó. E para a gente acelerar essa movimentação aqui, vou construir estradas. Marcelo, eu preciso sair construindo estradas e tudo? Não. E eu até falo para vocês tomarem cuidado com estradas, tá? Como eu falei, elas são caras. Deixa eu tirar essa aqui. Aí. Como eu falei, elas são caras. Mas elas são muito úteis, tá? Não desmereçam as estradas. Isso aqui custa... Não, só custa madeira. Então, vamos pôr para construir primeiro, tá? Outra coisa que eu mandei construir no episódio passado foi a cervejaria. Para a gente começar a fazer a nossa própria pinga. Apesar de eu ainda ter 91 cervejas. Então, está meio que tranquilo. O que mais que está enchendo o saco aqui do Gabriel? Ele foi dormir sem tomar a cerveja dele. Sem problema. Inclusive, essa é outra coisa que eu queria comentar, tá? Toma cuidado para ficar dando muitas tarefas para os nobres. Porque eles são frescos e eles, sabe? Eles reclamam de qualquer coisa. Então, toma muito cuidado. E a mina já foi feita? Não, ainda não. É verdade. Sobrou aqui mais uma área de pesquisa. Vamos pesquisar o quê? O lúpulo, a cerveja, o ervanário para... Eu tenho aqui, ó. Um guento medicinal. Eu faço com ervas, tá? Mas eu quero o templo. A pesquisa do templo. Vai ser importante por quê? Porque esse cara aqui, ó. O altar. Ele enche muito devagar a necessidade que eles têm de piedade. Está vendo que vai cair aos poucos, ó. Então, se ele não for no templo ou no altar, a piedade vai caindo. Ó, o Denner também, ó. Tá? E a Raquel. Falando nisso, o Denner, ele está meio... É... Sozinho, né? Nós temos três... O Gabriel, ele é casado com a Raquel. É... Vamos ver aqui no mapa mundo se tem alguma oportunidade aqui de casamento. Ainda não tem. Tem acampamento de bandidos? Aparentemente também não. Aparentemente também não. Ahn... Pinheiral... É. A princípio, eu não estou conseguindo ver nenhum aqui. Certo? Nós só temos visualização dos territórios que estão adjacentes ao nosso, né? Então... Beleza. Nós podemos fazer visitas, tá? Nesses locais aqui. Está vendo? Tem ações aqui, ó. A gente pode saquear uma vila, mas tem que tomar cuidado. Tá? A gente pode fazer visitas para outros nobres, como por exemplo aqui... Vai, vamos fazer aqui o seguinte. O Maka do Vale da Poeira, nós temos uma relação com ele neutra. O Maka não, desculpa. O Maka é o nome da casta dele. O nome do cara é Tutinebra. O nome do rei deles é Tutinebra. Então, se eu quiser melhorar a relação com o Tutinebra, eu tenho que vir aqui e melhorar a relação. Eu posso escolher algumas coisas para fazer junto com ele. Como por exemplo, caçar-lobo, dar uma passada no tempo, visita o enviado, né? O enviado vai para lá. Oferta ao rei, a gente dá dinheiro para ele e tal. Mas são coisas que a gente vai acabar fazendo em algum momento, tá? Da série. Então, não precisa ter pressa. Vamos acelerar aqui o jogo. Eu mandei fazer a mina. Acho que ainda não está pesquisada, né? Está em 90%. Mas eles já estão dormindo, ó. Vamos ver como é que estão aqui as necessidades, ó. Ok. Então, o Varn já está ali numa necessidade já de... De... Tchaca-tchaca na mutchaca. O Denner está de boa, por enquanto, no geral. Certo? E a Raquel está bem humorada. A Raquel está de boa. Tá? Os outros dois ali, eles estão... O Denner está piorzinho. Por causa de... A fome dele está diminuindo. Sexo também vai acabar caindo. Né? A gente pode... Fazer um negócio aqui, ó. Que é... Aqui, ó. Seduzir. Se o interesse do nobre sobre o agente for alto, acima de 50, É... Eles passarão algum tempo na cama. Como resultado, os sentimentos do alvo sobre o agente ficarão muito melhores. Se eu clicar aqui em seduzir, ó. Está vendo? Só tem a Raquel disponível. Tá? Mas tem uma outra aqui. É... Acho que não liberou ainda. Acho que não liberou ainda que eu posso suprir as necessidades sexuais com um camponês. Tá? Então tem essa possibilidade também. Só que aí você aumenta o seu pecado. Né? E aí você tem que se confessar. Tem toda essa mecânica também do jogo, tá? Não é bagunçado assim, não. Não é... Não é reward, não. Tá? Que é só alegria. Aqui... Aqui a... A religião pega pesado. Inclusive, a história do jogo é exatamente... Em cima da religião pegar pesado. Né? A... Se eu não me engano, a luta aqui é... Em algum momento vai ser contra a igreja. Tá? Então são os nobres contra a igreja. A nobreza contra... É... O clero, né? Tecnicamente. Aí aqui... Construir primeiro. Não. Já coloquei pra acelerar. Beleza. Esse jogo aqui, ele tem uma característica interessante, tá? A velocidade lenta dele é muito lenta e a velocidade rápida dele é muito rápida. Tá? Então... Toma cuidado com a velocidade 3 desse jogo aqui, ó. Vai dar 8 da manhã. E aí provavelmente eles vão vir se confessar. Eles estão tudo verdinho. Tá vendo atrás deles ali, ó? Tá tudo de boa. Então, a princípio aqui tá tudo ok. Eu só tô esperando eles terminarem os estudos agora. Vai terminar agora o estudo da mina. Ó, relatório econômico, ó. Saldo de ouro, menos 384. Salários pagos, 90. Recurso produzido, 30. Produtos vendidos no mercado, 100. Mas vai aumentar pro próximo, porque a gente não tá vendendo bebida o suficiente. E recursos investidos na economia, 255. Tem outro detalhe também da bebida. É que não ficou pronto ainda a taverna. Vão acelerar a taverna. Depois eles fazem a cadeia. Podia ter deixado terminar a cadeia, né? Já tava em 23%. Como é que a gente pode fazer pra acelerar construções? Então, vamos lá. Aqui vai ter a mina, certo? Esses caras que saem daqui, eles têm que andar com o material até esse depósito aqui. Esse aqui tá perto o suficiente, tá? Então, o que a gente pode fazer pra aumentar a quantidade de construtores? Eu posso fazer aqui em serviço mais um depósito, tá? Se eu colocar esse depósito, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar esse depósito aqui, certo? A mina e essa serraria aqui vão ficar perto do depósito, o que vai aumentar a eficiência deles. Inclusive, vamos fazer a próxima pesquisa, que vai ser o patíbulo, certo? O que é um patíbulo, Marcelo? O patíbulo é onde você executa as penas. Tá? Pode ser você mesmo, Gabriel. Ninguém mandou você entrar aí no caminho. Vou acelerar mais um pouquinho. Deixa eles construírem ali. Por isso que eles estão com necessidade de bebida, tá? A taverna ainda não tá pronta. Beleza? É difícil, precisa de alguém pra administrá-lo, ó. Tá vendo? Ninguém veio administrar aqui, ó. Vamos colocar agora o Gabriel, que tá com menos... E vamos colocar ele pra ir rapidamente lá. Já tá indo, inclusive. Tá? As ações ficam nessa sequência aqui, ó. Pode ver que a última ação dele aqui, ó, é fazer sexo, ó. É tchaca-tchaca na buchaca. Só que ele vai fazer com a esposa dele. E ela também deve estar com a mesma. Não, não tá. Mas já já ela vai estar, né? Porque ela também é da luxúria. Aí, boa. Eu tô pesquisando o patíbulo. Raquel tá precisando do templo. E campo de centeio e campo de centeio e moinho. Beleza. Tá rolando. Ó, terminaram aqui a cela da prisão. Eu tenho quatro prisioneiros e eles provavelmente já estão vindo pra cá. Tá? Vamos terminar a taverna. E vamos terminar isso aqui primeiro, ó. Pra ter mais construtores, ó. Então vamos acelerar aqui, ó. O depósito. Certo? Aí nós vamos ficar com seis construtores no total. Que aqui pro início aqui é mais que o suficiente, tá? Três é pouco. Eu acredito que três seja bem pouco, tá? E ainda preciso da cervejaria pra começar a produzir minha própria bebida. Mas ainda tenho o suficiente, tá? Tenho noventa e uma cerveja. Então tá... Tá de boa. Ó lá, necessidade de bebida aqui, ó. Ação indisponível. Nesse momento o nobre não pode realizar essa ação. A falta de bebidas no salão, tal, tal, tal. O nobre não pode se mover agora. Ele já bebeu recentemente. Fica saindo e voltando ali, não sei porquê. Ah, não. Ele não tá aí restrito. Tá dizendo ali que pode tá aqui na dinastia, ó. Ele pode tá... Tá vendo? Consumir carne, consumir bebida. Podia tá marcado com um X aqui. Mas não tá. Então tá beleza. Ó, tá pronto. Atribuir. Aqui eu vou pôr o Denner. Tá, o Denner é melhor na administração. Vou colocar ele pra administrar os depósitos. Aprender o templo. Vamos aqui agora pra próxima. Que eu quero já o campo de lúpulo e cerveja. Aprender. Raquel vai lá, mete bronca. Raquel é rápida na pesquisa, né? Ela tem 12 de inteligência. E aí agora eu posso fazer o templo, né? Com o templo, aí eu vou ter mais ganho de piedade. Então vamos serviços aqui. Templo, ó. Gasta 10 de ferro, tá? Então é interessante ter esse ferro guardado pra isso. Tá? Vou colocar o templo bem aqui, ó. Seria uma igreja, né? Eles vão pegar ali as instruções e eu vou ficar com 6 construtores no total, tá? Isso aí vai acelerar bastante. Os upgrades, tá? Não... Não... Que os construtores, eles são importantes. Então não pode simplesmente ignorar, tá? Os construtores. Minha cervejaria tá quase pronta. Acelerar mais um pouco. Tá quase terminando o horário do expediente deles, ó. Então... Vamos colocar aqui a ação. O administrador. Aqui pode ser... A diferença aqui é de 20%, né? 25%. É que o Denner já tá com 4. A Raquel, como não tá nenhuma, eu vou deixar ela na cervejaria. Tá? Então eu vou clicar nela aqui e vamos mandar ela direto pra lá. Lembrando, mercado é onde eles compram comida, certo? E... Taverna é onde eles compram bebida. Final do dia. Eu vou tentar mostrar pra vocês o que acontece no final do dia, que eu acho que eu não consegui mostrar no outro episódio. Tá vendo? Eles estão produzindo, ó. Produzindo, produzindo, ó. Deixa eu clicar aqui, ó. Ah lá, ó. Tem 19 madeiras aqui, ó. Terminou o horário de trabalho. Certo? Ó, eles foram até o depósito, ó lá. Pegaram os pagamentos deles, que é 5. Ó, largou ali, ó. Mais 5, tá vendo? Então, no depósito, eles pegam o salário do dia. Tá? Então, eles têm que terminar o dia deles. Produção do dia foi 19. E mais 7 de bônus, veio tudo aqui pro depósito. Tá? O depósito, se não me engano, ele é... Ele é global, tá? Os depósitos, eles somam tipo aquele jogo... É... Como é que era o nome? Tem outros vários jogos, mas um que eu joguei meio que recente no canal foi o Agents da Storm, né? Que os depósitos, você vai espalhando eles pelo mapa. Apesar dos depósitos estarem espalhados, eles são globais, tá? O que coloca no depósito fica disponível pro mapa inteiro. O Factor Town também é assim, né? O depósito global, é... Tudo que você põe no depósito fica global pra sua construção. Não quer dizer que você consiga tirar de qualquer depósito qualquer coisa, que é o caso desse jogo aqui. Mas no Factor Town também é assim. Então chegou ali pra gente, ó. O comerciante, tá? E a Faia Lora. Eu não construí a mina, inclusive. Vamos colocar aqui já, ó. Ó, eu tenho a cervejaria. Ah, é importantíssimo, né? Toda vez que você faz um edifício novo, você tem que marcar a produção dele. Tá? E a produção você marca aqui, ó. Na aba aqui de produção, tá? Então você vem até aqui, produzir até ter... Quantas aguardentes você quer ter, Marcelo, disponível? Vamos segurar o Shift aqui. Eu quero ter 100 aguardentes disponível, certo? O necessário pra produzir isso tem que ter 100. Ele tá marcando vermelho aqui, porque eu só tenho 87. Mas eu vou aumentar essa produção, tá? Vou aumentar essa produção, que inclusive já tá até aqui, ó. 21 couve na aba aqui sendo produzidas, tá? A galera tá se divertindo aqui, ó. Certo? Tá bebendo, ó. Hoje tem pinga. A alegria. Aí sim. Aí sim. Hoje é dia de festa. Como já dizia, o poeta Nelson Cavaquinho, né? Hoje não vai ter garçom triste nem puta pobre. O bagulho aqui tá louco aqui hoje. Ó a festa dessa galera aqui, ó. Tá todo mundo feliz. Como é que tá aqui essa brincadeira aqui? Pensamento negativo frequente, fadiga leve. Tá. Aí é trabalho, né? Eles tão com alguns pensamentos aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. Ele tá mostrando ali que ele tá sem casa. Por isso que ele tá full pistola, né? Mas aí é só a gente fazer outra casa pra ele, pô. Aqui... A gente faz aqui uma comunalca aqui, né? Uma comunalca. Olha aí, ó. Aí, pronto. Aí que bonito, ó. Aqui temos moradia de qualidade, igual no comunismo, pô. Aqui todo mundo tem um lugar digno pra viver. Tudo bem que você vai ter que dividir o espaço aí de 2 metros quadrados só pra você. Mas é seu espaço. 2 metros quadrados, mas é seu. Vamos lá. Conhecimento, cerveja, ó. Eficiência do campo de nabo. Esse aqui é mais o custoso, né? Pra pesquisar. Eu acredito que a próxima pesquisa seja interessante aqui pra gente. Talvez o ervanária, né? Pra gente poder aprender a lidar com as ervas. Erva medicinal, tá? Medicinal. Não é essa aí que você tá pensando, não. Vamos lá. Outra coisa importante. O comerciante, né? No primeiro episódio eu não comentei muito a respeito disso. Mas é importante que você saiba utilizar o comerciante com inteligência. E você já, né? Meio que tem ali uma certa malícia, né? Pra fazer as coisas do jogo. Que nem, por exemplo. Por enquanto, eu vou tá com um déficit bravo aí na produção de ferro. E eu vou precisar de ferro pra fazer algumas construções. Como, por exemplo, a Casa dos Nobres. Usar ferro pra fazer Casa dos Nobres. Então, é aconselhável que você compre o ferro, pelo menos aqui no início. Tá? Eu não sei se até o final vai ser interessante pegar, né? Comprar o ferro e tal. Eu não sei se vai ser todo... Ah, ainda tem um imposto aqui sobre os guerreiros. Ele vai levar 60, meu. Nessa brincadeira. Vamos ver o que ele tem de livro aqui. Ele tem oficina. Bom. E ele tem fornalha de carvão. E a gente vai usar depois... Acho que usa na oficina, inclusive, né? Se eu não me engano. Vou comprar também. Aí, aqui de livros mais específicos. Tem Fertilize Corretamente. A Fertilização dos Campos usa metade de madeira. Pra fazer a fertilização. A gente economiza madeira com essa pesquisa. Combatendo a seca, métodos de semeadura e tratamento de solo que eliminam a perda de colheitas durante a seca. Tem um Vzinho ali em cima, vocês estão vendo ali. Mas tá escrito ali por quê? O livro tá escrito em VAR. Quando tem o V, o K, o M ou o T, é o idioma que tá escrito o livro. Então, isso quer dizer que um nobre seu... Pode ser que ele não consiga ler esse livro específico. Porque ele tá em outro idioma. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Então, aqui eu consigo ler todos esses livros. Combatendo a seca. Método de semeadura e tratamento de solo que eliminam a perda de colheitas durante a seca. E... Fazenda de porcos. Eita, os porcos aí. Permite a construção do edifício fazenda de porcos através do menu de edifícios. E aqui, por último, temos campo de lúpulo eficiência. Aumenta a quantidade de recursos produzidos no edifício em 20%. Então, eu ainda nem tô plantando lúpulo. Tá? Ainda nem tô plantando. Mas, por enquanto, nós vamos dar uma segurada nos demais gastos. Tá? Vou manter só aqui os livros mais comuns. E... Eu não vou vender nada a princípio. Tem os prisioneiros, né? Hum... Verdade. Eu posso trocar esses prisioneiros aqui, ó. Posso trocar esses prisioneiros. Eu tô ganhando 40 nessa brincadeira aqui ainda, tá? Por algum desses livros aqui. Como, por exemplo... A eficiência do campo de lúpulo. A Raquel vai conseguir pesquisar isso aqui. De boa. Ela tem quanto de inteligência, Raquel? Eu não consigo ver por aqui, né? Tá vendo? Ela tá mostrando o quanto tem que ter de inteligência pra fazer o estudo, ó. Esses aqui, 9. E esses aqui, tem que ter 13. Eu acho que a Raquel não tem 13. Então, eu não vou comprar. Só vou vender os prisioneiros mesmo, tá? Pronto. Comércio. Beleza. Compramos ali o ferro. Né? Então, agora eu tenho 22 de ferro, ó. Já deu uma aumentada boa. Né? Inclusive, faltou eu construir a mina aqui. Que eu tô falando, falando, falando. Aqui, ó. A mina fica na parte de recursos, ó. Então, coloca... Tá vendo? Não dá pra pôr em lugar nenhum, ó. Tá só. Dá pra pôr ali. Então, não tem... Não tem pinote, galera. Aqui fica a mina. Deu de bola. 10 da noite. Gabriel... Gabriel Cunha encheu o rabo de cerveja. Até desmaiar, ó. Perda de mobilidade. O personagem é incapaz de se mover. Encheu o fiofó de cana. É... Vamos acelerar a construção... Do dormitório. Né? Nossa comunalca aí. E vamos acelerar. Tá? Já tá quase pronta aqui o... A caserna, ó. Né? No dia seguinte já vai tá mais de boa. E... E aí já tá os upgrades já marcados pra ser feito já... Nessas estruturas, ó. Então, a princípio tá de boa o relatório. Vamos dar uma olhada aqui no relatório econômico enquanto a hora passa. É... Saldo de ouro. Mais 110. Salários pagos, 120. Recursos produzidos, 180. Produtos vendidos nos mercados locais, 270. Beleza. Recursos investidos na economia, 410. Perfeito. Então, ficamos ali ainda... Finalizamos o dia ali com 934 de ouro. Muito bom. Eu tenho... É... Cinco maca e um tanaya. Na cidade. Nós podemos colocar... Três maca pra trabalhar aqui. Aqui a gente só escolhe o tipo, né? Não, deixa automático mesmo. Por enquanto tá de boa. Não tô tendo problemas quanto a isso. Vamos dar uma olhada no mapa muitos. Tem algumas ofertas aqui pra gente, ó. Tem... Ventamonte aqui. Tem uma oferta pra gente, ó. Isso aqui acho que é trapaz, não é? Aqui, ó. Pedido para juntar-se a aliança. Vamos fazer uma aliança com esse cabra? Vamos fazer. Manda lá o Gabriel. Manda o mensageiro. Manda o mensageiro. Aqui tá... Ah, aqui ele mostra pra gente, ó. Tá vendo aqui, ó. O que ele vende e o que ele compra, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui a gente não tem comércio com ele, né? Ah, a cidade vende ferro. É isso mesmo, ó. E ela compra cerveja ali, tá? Então a gente consegue fazer negociações. Mas pra isso eu preciso melhorar o... Eles vendem ferro, né? Esse aqui é interessante a gente ter um tratadinho com eles, tá? Porque pode ver aqui outro ferro só aqui em cima, ó. No Vale Estelar. E ele é da mesma casta que a nossa. A nossa relação com ele é boa relação mais 5. E com esses aqui, boa relação mais 10, ó. A relação com esse cabra aqui já tá boa. Vamos dar uma aumentada? É... Melhorar a relação. Vamos caçar lobo sangrento, nós dois. Tem que ser o Gabriel, tá? Tem que ser o líder. Tem que ser o rei. O mensageiro tá indo lá. Beleza. 6 da manhã a galera já deve estar levantando. Tem um monte de gente fora de casa dormindo. Precisa melhorar isso aqui, tá? Como é que tá as necessidades, ó? O Gabriel... Solidão leve. Mas por enquanto tá de boa. Eu vou atribuir aqui pra fazer rápido a construção do dormitório e do templo, tá? Eu quero que o templo seja feito rápido também, que senão já já a gente vai começar a ter problemas. E o Gabriel tá saindo agora, ó. Ai, peraí. Hum... Eu deixei embora. Esqueci, pô. Tinha um nobre livre aqui, ó. Era pra eu ter contratado ela pra ajudar no desenvolvimento das nossas cidades. Será que dá tempo ainda? Ó, contratar um nobre, ó. Você contrata o nobre livre por 10 dias e aí tem aqui os preços, ó. Quem tem mais persuasão... Tá vendo, ó? Paga menos, ó. Que seria, no caso, o Gabriel. Será que eu consigo? Acho que não. Ela já tá lá na pontinha do mapa, ó. Putz, hein? Aí, não deu tempo. Tá ok. Era pra ter contratado ela, tá? Era pra eu ter contratado. Eu ia precisar fazer mais uma casa de nobre. Mas agora já foi. Acontece. E o Gabriel foi pra lá caçar lobo com o rei deles. Se a gente for aqui no mapa aqui, o Gabriel tá descendo, ó. Tá? Aqui ele tá com a roupa dele de... Olha aí, ó. Meu amado... Eu mandei o mensageiro, lembra? Meu amado amigo Gabriel Cunha. Fico feliz que nós conseguimos estabelecer uma aliança entre nossas cidades. Sem dúvida, nós precisamos do apoio uns dos outros. Já se passou o tempo demais sem que os vizinhos vivam em paz e harmonia. Assinado, por minhas próprias mãos, o rei, Cortun. Você entrou em um contrato com o Cortun e agora faz parte da aliança das cidades livres que lidera. Isso significa que casas nobres prometem ajuda umas às outras se uma de suas cidades for atacada por outra casa nobre. O tratado não se aplica à defesa de vilas ou ataques de bandidos. Tá? Isso aqui é só a cidade principal. Todos os membros juram enviar seus guerreiros ao resgate se um de seus membros da aliança pedir ajuda. A participação de uma província na aliança será revogada se a relação do rei com o líder ficar abaixo de menos 25. Então tem que tomar cuidado também com a relação com o cara que a gente tem aliança. Guerra. Ações sinistras e intrigas entre aliados também estão vetadas. Membros da aliança podem celebrar contratos de comércio sem restrições e a demanda do mercado aumenta. Membros de uma aliança de cidades não podem ter vassalos e ações agressivas contra outros reinos que não sejam parte da aliança que estão. Que estão restringidas pela exigência da neutralidade. Regras complicadas. Relação em Cortun mais 15. Ok. Então agora... Clicando aqui, ó. Cortun, amigo, mais 25. Certo? E o total... É. Tá mais 25. Ok. E aí o Gabriel tá descendo lá pra caçar lobo. Certo? O volume do mercado para todos os produtos aumentou. A demanda local de todos os produtos aumentou. O estado do qual você faz parte se expandiu. Recentemente significa que a demanda local aumentou devido aos moradores da nova província. Meu reino está crescendo. Então agora eu tenho aqui o lugar para os guerreiros. Os guerreiros têm onde dormir. A galera deve estar construindo o que eu mandei. A casa aqui tá pronta. Se marcar a gente podia até fazer mais uma porque ali só vai até... Até 30. Vamos fazer mais um dormitório. Tá faltando madeira mas já já vai ter. Vamos virar esse outro dormitório pra cá. Dessa forma. Certo? E mais uma estradinha. Pra cá pra cima. Aí tá ficando bonita a cidade. Você pode até passar mais estradas aqui mas seria gastar dinheiro à toa. Olha a velocidade que eles vão na estrada. Olha isso. Sai da frente. O templo tá pronto também. Agora que eu vi. Tá e aqui é disponível pra quem? Quem é que pode rezar nessa igreja aqui? Aí aqui tem uma mecânica interessante. Atribuir sermão. Tá então tem dois tipos de sermão. O sermão de fé e o sermão da dúvida. Isso aqui afeta diretamente a sua gameplay. Se você for lá na ajuda você consegue saber a diferença do sermão de fé pro sermão da dúvida. Mas basicamente o que é cada um dele aqui? O sermão da fé. Ou seja, ele melhora a fé. Ele aumenta a chance de você gerar fanáticos na sua cidade. E o sermão da dúvida é o oposto. Ele aumenta a chance de gerar agnósticos na sua cidade. Só toma cuidado que isso influencia diretamente o seu relacionamento com a matriarca. A grande igreja. Inclusive é possível que já já ela mande um bispo pra cá. Porque ela vai começar a falar assim. Opa, aquela cidade ali tem alguma coisinha rolando ali. Vamos lá dar uma olhada lá. Porque o negócio tá feio lá. Então tomem cuidado. A igreja é perigosa aqui no jogo. Então fique esperto. O Gabriel completou a tarefa de caçar. Já tá retornando. E aí agora ele é amigo mais 38. E aí nós temos uma nova ação com eles aqui. Que é iniciar o comércio. E aí nós podemos agora fazer comércio com ele. Comprando ferro. Como parte do acordo comercial. O Tunebra oferece vender 6 de ferro diariamente. No total de 4 por item. Custo de mediação da igreja. Ou seja, tem que pagar pra igreja ainda. Mais 150. Essa relação, esta ação pode ser realizada com a ajuda de um mensageiro. Então vamos estabelecer aqui com o mensageiro. Esse comércio aqui entre a gente. E tem que manter a boa relação com o cara. Pra que esse comércio se mantenha aí durante algum tempo. Então a princípio aqui estamos indo muito bem. Obrigado. O Gabriel tá até voltando feliz. Tá com a fome leve, mas tá voltando feliz. Faltou eu comentar alguma coisinha específica. Que eu devo ter esquecido no primeiro episódio. Deixa eu ver. Eles estão cortando as árvores ali. Já aumentou pro nível 2 isso aqui? Já aumentou. Próximo nível, madeira. Tem que deixar eles cortar bastante madeira agora, né? Aqui já deve ter aumentado. Também tá trabalhando duas pessoas agora na madeireira. Na serraria, desculpa. E aqui também, né? Eu aumentei o nível de todos, tá? Então é interessante que você upe rápido o nível da serraria. Ah, verdade. Falando em serraria, tá? Cuidado com o corte de árvores, tá? O corte de árvores, ele afeta diretamente a madeira como as árvores crescem, tá? As árvores, tipo no timber borr, elas crescem perto de onde tem outras árvores. Então se você derrubar mais de 80% da quantidade de árvores que tem no seu mapa, você começa a ter um debuff de fertilidade no seu mapa, tá? Então toma cuidado aí com a extração maluca de madeira. E basicamente é isso, tá? Tamo bem. A cidade tá evoluindo ok. Já temos espaço aí. Vamos ter espaço pra 40 pessoas em breve. As pesquisas estão sendo feitas. Só porque eu falei, ó, quem chegou. O bispo chegou. Vou trocar uma ideia com o bispo aqui, ó. Social, ó. Podemos passar um tempo, tá? A gente pode trocar uma ideia com o bispo. Ele vem ali com cinco anelzinhos, ó. Ele tem algumas armas com ele também, ó. E ele é, né, um fanático, certo? Sempre o bispo vai ser um fanático, tá? Pode ver que ali tem o pingentinho dele ali, ó, de fanático, tá? E a Raquel, ela tá com a coroinha aqui, ó. Que ela agora, ela é uma lealista. Tá vendo, ó, camponeses, guerreiros e nobres felizes podem acabar desenvolvendo um amor profundo pelo rei. Ou seja, ela ama profundamente o Gabriel, certo? Eu preferia que fosse o Denner, o lealista. Ele tá até ali com alguns desejos ali, tá reclamando de algumas coisas, mas acho que já já ele melhora. Tá acabando o dia? Já acabou o dia, na verdade. Certo? Prisão vazia, né? Vendemos todos os prisioneiros. Eu acho que, por enquanto, é só. Tem mais um campo aqui pra gente plantar. E precisamos fazer mais alguns plantios, né? Que seria o campo de centeio, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Campo de centeio. Certo? 24 trabalhadores, tudo certinho. Médio de humor, 46. Tá um pouco baixo ainda, mas a gente tá conseguindo, aos poucos, melhorar aí a situação deles, né? E o bispo vai chegar ali e vai chegar querendo tomar uma cachaça já, ó. A relação com o bispo não tá muito boa. Tá vendo? Tá menos 18. Então vamos meter um social aqui. Vamos passar um tempo junto, bispo? Isso, pronto. Acho que o Gabriel tá chegando agora, né? Cadê o Gabriel? Aqui, ó. Vamos passar um tempo junto pra melhorar. Isso aí, ó. O negócio tá feio. E ele tem uma boa amizade com o Tutinébra, o bispo. Então tem que deixar esse cara aqui sem que ele desconfie muito da gente, tá? Que ele é o informante direto da igreja aqui na nossa cidade. E eu voltei machucado? Voltei machucado. E sou um agnóstico. É por isso que acho que o bispo não gosta de mim. Agora que eu vi que eu me tornei um agnóstico. Ok. Beleza, finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tamo indo bem. É um jogo de muitas intrigas políticas, né? Então, no geral, não tem muita ação, digamos assim. Não tem muita ação. Ele é como se fosse um grand strategy que você gerencia a base diretamente. É um jogo de muita intriga, de muita diplomacia, muita política. Mas, no geralzão, essa é a essência do jogo. Essa é a essência do jogo. Certo? Próximo episódio a gente tá com continuidade. Terminou aí a pesquisa do lúpulo. Já vou até botar lados que eu esqueço. Campo de lúpulo aqui ao lado. Então, temos os três campos. Já tem algum que dá 100% aqui. 100%. Pronto. De fertilidade. É isso. A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.